Boa noite, gente! Tudo bem? Aqui é Rodrigo Neves do Criatório Neves, mais um vídeo aqui pra vocês. Vou falar agora sobre a coxidiose, que é uma doença que afeta muitos criatórios. Muita gente nem sabe que as aves estão com coxidiose. Quando vai observar, é só quando tem muitas percas de principalmente aves mais novas, pintinhos, franguinhos, etc. Então a coxidiose é uma doença que afeta o trato digestivo das aves, tá? Então as aves vão ter diarreia na cor de Coca-Cola, uma cor mais vermelhinha, etc. E essa é uma doença que, pegando aves mais novas, elas têm uma mortalidade muito alta. Então temos que tomar cuidado. E qual que é o principal problema que afeta as aves pra elas pegarem coxidiose? Seria a higiene. Então às vezes a gente coloca as aves em um local, deixa elas ali bastante tempo, principalmente pintinhos novinhos, e não se atenta pela higiene, revirar a cama, ou trocar a cama, ou tirar o papelão ali, ou limpar as fezes ali se for uma gaiola, enfim. O problema com a higiene é que faz com que as aves podem pegar a coxidiose. Vou falar pra vocês aqui alguns sintomas da coxidiose, e vamos explicar um pouquinho mais. Olha só, as características dela, ela é uma doença causada por um coxídio ou eiméria, um protozoário que ataca e destrói as células que compõem a parede do intestino, e é mais séria com pintinhos de duas a seis semanas, produzindo uma grande mortalidade. Então os sintomas delas são, observem nas suas aves, tristeza, a ave tá bem tristinha, não tá comendo direito, etc. Perca de peso e apetite, então são sintomas da coxidiose. Mais o que? Anemia e palidez da ave, diarreia escura ou sanguinolenta, então observando isso nas fezes dos pintinhos pode ser coxidiose. Asas caídas em posição de tipo pinguim, bem caidinha assim, você observa, é bem característico. E as aves tendem a aglomerar assim num cantinho, a se juntar. Então esses são os sintomas da coxidiose. A transmissão, ela ocorre como? De ave pra ave. Através das fezes, às vezes a ave defeca ali, outro pintinho, vai lá e bica, pode acontecer isso. A injeção de alimentos ou água contaminada, né? Então são também formas de transmissão. Ou qualquer outro material que contenha os coxidios, ninho, até através dos ovos também pode ser transmitida. Então existe formas de tratamento de formas menos agressivas. Eu utilizo aqui o enxofre, 20 gramas de enxofre, coloco na ração ou na água, misturo e dou pras aves. Pode ser de forma preventiva o enxofre, como pode ser de forma corretiva também. O enxofre vai ajudar ali no trato digestivo da ave. Como também, vou mostrar pra vocês aqui, uma forma corretiva que é a sulfamicina. Sulfamicina é um remédio muito bom pra coxidiose. Vou ler pra vocês aqui as indicações dela. Indicações. Coccidiose dos frangos e perus, que é uma enfermidade que se caracteriza por tristeza, diarreia e caimento das adas causadas pra eiméria SP. Então, a sulfamicina, não estou fazendo propaganda, mas estou falando o que eu uso aqui, ela trata a coxidiose. Olha só, nas aves, pra coxidiose, o tratamento é 20ml da sulfamicina. Esse aqui é de 1 litro, custa em torno de R$80,00. 20ml em 1 litro de água pra beber. Não quer dizer que você tem que colocar 1 litro de água pra 2, 3 aves, não. Você pode colocar menos e diminuir o ml. Entendeu? Então, se é 20ml pra 1 litro, seria 10ml pra 500ml. Seria 5ml pra 250ml. Seria 2ml pra 125ml. Então, é assim que você faz pra você ir diminuindo, tá joia? O controle, você pode colocar o quê? 20ml pra 2 litros d'água, na água de beber. E o tratamento, ele pode ser 4 dias pra você curar e 7 dias pra você prevenir. Eu não gosto muito de usar como remédio, como prevenção, não, tá? Mas, no caso aí de pintinhos novinhos, pra você prevenir, você pode utilizar. Não pode abusar muito, porque senão a ave, ela cria uma resistência a esse remédio, a esse medicamento, a esse antibiótico, e posteriormente não funciona. Na hora que você realmente precisa. Então, a ave saudável, a gente procura evitar o máximo. Quando a ave tá saudável, procura usar alho na água, limão, procura usar outras plantas medicinais pra poder usar como forma preventiva e não usar medicamentos, antibióticos, etc. Então, espero aí ter ajudado vocês aí, tá? A curar esse tipo de doença que o Ventura estiver aí nas suas aves, né? Então, é uma forma aí de passar pra vocês o que a gente faz aqui no Criatório e que dá certo, tá joia? Então, valeu gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.